Bruno, qual é a sensação de ter conseguido a classificação numa noite que foi cheia de imprevistos, mas que a torcida compareceu? É uma sensação de bastante alegria, felicidade. É um jogo difícil. Eu falei após o jogo ali sobre a importância da torcida comparecer. Num dia chuvoso, a gente sabe da segurança que a defesa civil pediu para que não viesse. Eles vieram mesmo assim e nos apoiaram do início ao fim. E a gente fica feliz. Foi um jogo difícil, um jogo aberto, com muitas emoções, porém a gente conseguiu sair da classificação. E temos que melhorar alguns pontos para que a gente possa cada vez subir um degrau em busca da final.